Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Pensando as Escrituras. No estudo de hoje nós vamos meditar no capítulo 29 da Confissão de Fé Batista de 1689, cujo assunto é batismo. Pessoal, o batismo é uma ordenança do Novo Testamento que foi instituída por Jesus Cristo. O batismo é um sinal da nossa comunhão com Cristo em vários aspectos. Por exemplo, é um sinal de nossa participação em sua morte e ressurreição. É um sinal de nossa união com Ele, como Paulo disse em Romanos 6, versículos 3 a 5. Ou acaso se esqueceram de que, quando fomos unidos a Cristo no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dEle. Ainda Paulo, escrevendo agora aos Colossenses, disse, Além disso, pessoal, o batismo também é um sinal da remissão dos pecados. É também um sinal da nossa consagração a Deus através de Cristo para vivermos em novidade de vida. Novamente, Romanos 6, versículo 4, agora na versão Almeida, revista atualizada, diz, Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Agora, pessoal, quem pode se submeter à ordenança do batismo? Somente aquelas pessoas que professam arrependimento, fé e obediência a Cristo Jesus. Marcos 16, versículo 16, Quem crer e for batizado será salvo. Atos 2, 41, Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Atos 8, versículo 12, Quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas-novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram. E como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. E Atos 18, versículo 8, Crispo, o líder da sinagoga e toda a sua família, creram no Senhor. Muitos outros em Corinto também ouviram Paulo, creram e foram batizados. E, pessoal, para que o batismo seja devidamente realizado, o elemento água é necessário. A pessoa batizada deve ser batizada com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejamos o elemento água presente em Atos, capítulo 8, versículos 36 a 38. Filipe e o Eunuco chegaram a um lugar onde havia água. Então, o Eunuco disse, veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse, nada o impede se você crer de todo o coração. O Eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Mateus 20, versículos 19 e 20, Jesus disse, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, como batistas que somos, nós acreditamos que a devida administração da ordenança do batismo é a imersão, ou seja, a submersão da pessoa na água. Marcos, Mateus 3,16 diz, Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Então, de acordo com esse versículo, Jesus, muito provavelmente, foi batizado por imersão por João Batista. João 3,23, nessa época, João também batizava em Enon, perto de Salim, pois havia ali bastante água, e o povo ia até ele para ser batizado. Considerações práticas para nós encerrarmos, pessoal. Primeira, uma pessoa que se converteu a Cristo, de verdade, não deve negar a ordenança do batismo. Se Cristo é o Senhor da vida dessa pessoa, a partir do momento que ela foi transformada, então ela vai querer, sim, obedecê-lo em todas as coisas. Segunda consideração, nem toda pessoa batizada é necessariamente uma pessoa salva. Alguns se submeteram ao batismo por impulso, por pressão das pessoas, ou com base em alguma crença equivocada. Por isso, irmãos, antes do batismo, é necessário que haja conversão genuína. E terceira e última consideração, o batismo não tem poder regenerador, ou seja, poder para salvar. O batismo é uma ordenança de Jesus que possui vários significados, como nós vimos aqui. Mas o batismo em si não é capaz de transformar o coração de uma pessoa. Uma pessoa só pode nascer de novo se o Espírito Santo agir dentro dela com poder. E esse foi o estudo de hoje. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, escreva um comentário aí embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal e assinar o sino de notificação para você ser informado a cada nova postagem. Eu fico por aqui. Deus abençoe a tua vida e até a próxima.